A GENERAL O DEMONTO A GENERAL A GENERAL A GENERAL A GENERAL A GENERAL ACHLEI ACHEI QUE VOCÊ FOSSE MORRER AH A GENERAL A GENERAL A GENERAL Você fez isso? É, fiz. É, fiz isso. Consegue levantar? É o mapa? Sim, eu achei. Segundo ele, dá pra sair indo por aqui. Aí, somos uma equipe, né? Se continuar assim, eu fico sem emprego. Então, tudo isso aqui, removeu os parasitas, foi o Lunes. Pois é, estamos vivos, graças a ele. Tchau. 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 Já dormi em lugares mais desconfortáveis. Surpreendente que tenha até ligado. Tchau. 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 Obrigado. 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 Foi mal. Como falei, somos uma equipe. Tá ficando boa, Nils. É. Certeza que você tá bem? Ah, nunca estive melhor. Ótimo. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu posso ajudar. Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço? Bom, é nossa escolha decidir. É melhor dar um jeito nas suas pendências antes de seguir por aqui. Não vai querer passar para o resto da vida. Está pensando em si, não é mesmo? Não vai querer passar para o resto da vida. Não vai querer passar para o resto da vida. Não vai querer passar para o resto da vida. Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço? Bom, é nossa escolha decidir. Colocando os pingos nos is. É assim que tem que ser. Esse trabalho é questão de destreza. Um pouco já faz diferença. Você verá. Impressionado, é? Nossa técnica é assim mesmo. Muito bom de sempre. Olha, Leon, aquela é... Aquela é... Eita... Ele acha que vai me expor. Fica aqui. Eu não vou demorar. Tá bom. Tá bom. Eita! 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 Tô tentando. Se eu nunca o sobrou, pois. Eu não sei que a gente vai pegar o seu lugar. Certo. Eu não sei, mas não sei. Mas você não precisa muito. Eu não vou pegar o seu lugar. Amém. Eu não faço isso. Eu não vou pegar o seu lugar. Eu não vou pegar o seu lugar! Eu não vou pegar o seu lugar. Eu não vou pegar o seu lugar. Vindo, meu irmão, bem-vindo, por que você me faria tantas pobres almas da salvação? Por que você se opunha? Não tem nem paixão. Você não mata. Sabe, vou ter que pedir perdão quando tudo isso acabar. O que tu prestes a matar? Você é preciso de uma salvação. Começa agora. Fica aqui. Oh, que profanação. Você é uma inflação. Você é imperdoável. Porém, não é um pecador que mais precisa de salvação. Vindará a sua hélice emelhante seu pai. Nessa equilíbrio, Satora, e ele me apensurará mais uma vez, novo, com coragem, sacado. As tristezas testemunham a salvação. Eu tomei o meu coração e vai me lembrar, Satora. Quebra-se, enfim, sofrimento. Que nome mais vista grossa. Nós aproximarás criadas do sangue em suas mãos. O sangue em suas mãos. O fogo deste mundo se tornará um sangue. O fogo deste mundo se tornará um sangue. Todas as nações, religiões, gregos, com uma determinação. Resenciaremos a chegada de um paraíso livre de orgulhos. O fogo deste mundo se tornará um sangue. O fogo deste mundo se tornará um sangue. Como é que fui? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?